Cortei o tecido maior do que o pote, sobrando para os dois lados. Agora eu vou juntar aqui e vou passar uma costura. Vocês podem passar a costura à mão, à máquina ou se quiser pode até colar. Passei a costura, viro aqui para o lado direito e olha só que facinho. Coloco aqui no pote. Ajeito aqui direitinho e vou passar a cola na volta todinha, para ficar bem coladinho. Ajeito aqui para dentro e vou passando cola lá no fundo e colando aqui. Passa a cola e vou ajeitando. Cortei um papelão igualzinho aqui no fundo do pote. Cortei um tecido maior e agora vou colar tudo aqui. Vou encapar esse papelão. Menino, menina, está gostando desse vídeo? Curte, compartilha, deixe um joinha. Eu fico muito feliz, muito agradecida, quando vocês compartilham os meus vídeos. Isso me ajuda muito. Envie esse vídeo aí para sua amiga, para o seu amigo, para quem gosta de reciclagem, para quem gosta de ganhar dinheiro, é ganhar dinheiro e gastando pouco. Isso aqui é material reciclado, mas se fizer com muito capricho, vai ficar muito bonito. Vamos passar bastante cola aqui no fundo, que lá dentro vai ficar tudo arrematado, tudo lindo. bem bonito. Passa aqui na beiradinha, passa lá no meio também. Agora é só ajeitar aqui dentro e aperta. Música Quase pronta, hein? Está ficando lindo! Nessa voltinha aqui, eu vou passar a cordinha de suzal. Vou passar aqui umas três vezes. Para arrematar esse meio aqui que ficou feinho, eu fiz uma trança de suzal. Faço assim também. Passei mais uma cordinha de suzal aqui no meio, para ficar seguro, para os paletinhos não soltarem. Olha que lindo que ficou! Eu estou apaixonada! Como é que um pote qualquer pode ficar tão lindo desse jeito? Agora esse aqui vai ficar no ateliê. Nem sei o que eu vou guardar aqui dentro, mas vai ficar aqui. Fala para mim, vocês gostaram? Vocês vão fazer? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, deixe um comentário. Até o próximo vídeo! Saúde e paz!